Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais um react aqui do nosso canal. Rapaz, aconteceu, né? Aconteceu uma coisa que acontece semelhante ao 8 de janeiro. E adivinha o povo da esquerda? Não foram chamados de golpista, né? De golpe. Não foram nada disso. Vão ser detidos, foram algemados, tirados pra fora. Depois são liberados na hora, né? Não vão fazer igual fizeram com as pessoas do 8 de janeiro, que inclusive estão lá. Teve agressões, hein? Teve agressão. A polícia teve que chegar lá e tirar esse povinho aí pra fora, né? Mas eles não são golpistas. Golpistas são os outros que muitos que entraram pra esconder, muitos que nem estavam no lugar, muitos que nem sabem o motivo, vendedor de pipoca. Esses aí são golpistas. Agora, esses que já vão lá pra fazer baderna, pra agredir pessoas, são manifestantes, né? Vamos dar uma olhada nesse vídeo. Aqui de São Paulo, nessa terça-feira, na Assembleia Legislativa do Estado, houve confusão durante a sessão de votação sobre o projeto de lei de escolas cívico-militares. Militantes de esquerda invadiram o plenário antes da votação. O tumulto começou no corredor, que dá acesso ao Salão dos Espelhos. No local, os policiais militares do Batalhão de Ações Especiais de Polícia se enfileiraram com escudos. Um dos invasores precisou ser mobilizado pela polícia. Em nota, a Lespe informou que seis militantes foram detidos e apresentados à polícia civil. Na manhã desta quarta-feira, eles passaram por audiência de custódia e foram liberados. Os jovens responderão por cinco crimes. Associação criminosa, resistência, lesão corporal, desacato e corrupção de menores. O texto do projeto foi aprovado por 54 votos a 21. Na Arló, que a gente acompanha aqui, enquanto eu trazia essa notícia na tela, as imagens dessa confusão durante a sessão de votação sobre esse projeto de lei de escolas cívico-militares aqui na Lespe. Pois é, Paula. É interessante como o mundo dá volta. No 8 de janeiro, a gente viu todo mundo dizendo os atos antidemocráticos do pessoal lá dos vândalos que invadiram o Palácio do Planalto, o STF e tudo isso. E agora, as mesmas pessoas, como por exemplo o Boulos, em vez de falar, não, foi ato democrático mesmo, estão aí invadindo o prédio do povo, que é a Assembleia Legislativa de São Paulo, estão reclamando da violência policial. Espera aí, mas então não é ato antidemocrático também? Esses estudantes, eles tentavam interromper uma votação. Votação, na minha opinião, é parte essencial da democracia. A democracia é feita de votações. Eles estavam ali tentando impor a sua escolha contra as escolas cívico-militares à base do grito, à base da força e não à base da negociação política essencial da democracia. Então, é um ato antidemocrático, adequadamente foi muito bem coagido pela polícia, a polícia tratou de fazer o que o Lula não fez no 8 de janeiro, que é resguardar o patrimônio e a segurança das pessoas. Se tiver excesso de policial alguma coisa, é claro que como qualquer servidor público tem que ser investigado e tal, mas não acredito que foi o caso e é preciso manter a coerência. Não dá para ter essa coisa de quando o meu lado comete um ato, tudo bem. Quando o outro lado comete, daí é um golpe, é um ato antidemocrático e tudo isso. Então, simplesmente a gente precisa manter a coerência. Se eu puder me alongar um pouquinho sobre esse assunto, as escolas cívico-militares, será que elas são boas mesmo? Será que vale a pena a gente investir nisso? Talvez sim. Eu não sei, primeiro dando um argumento a favor. Hoje a escola está tão doutrinada à esquerda, a gente está com essa lavagem cerebral socialista tão grande que parece que isso é uma resposta a essa onda de esquerda na educação pública, principalmente na educação municipal, que ela é muito ideológica em São Paulo, principalmente. Hoje em dia tem uma questão interessante na pedagogia acontecendo, num debate interessante, que é a escola não deveria ensinar apenas conteúdo. Ela devia ensinar alguns tipos de comportamento, mais perseverança. Por exemplo, eu tenho aquele exemplo do Japão, em que as crianças, elas limpam o próprio banheiro. Então, ensinar disciplina. Hoje a gente tem tantas opções de vida, a gente pode se perder tão facilmente em desejos momentâneos, na internet, no computador, que ter disciplina, cultivar perseverança e disciplina é essencial. Então, uma escola que ensine virtudes não cognitivas, como a disciplina, a perseverança, seria até bem-vinda. No entanto, eu não acredito em escola 100% pública. Eu acho que isso é como acreditar em Papai Noel. Eu acredito em gestão privada de escola pública, em vouchers, por exemplo, ou o exemplo do Colégio Salesiano, que existe aqui em São Paulo, que você simplesmente, o governo, em vez de bancar uma escola pública, ele transfere o dinheiro para as pessoas, para os pais escolherem, ou para instituições não filantrópicas e tudo isso. Então, esse é o meu ponto. Talvez seja uma boa medida, mas eu não acredito que escola pública, seja militar ou não, vá funcionar. Silvio Navarro, apesar da confusão que a gente acompanhou aí as imagens, o projeto foi aprovado por 54 votos a 21. E aí, o ponto do Narlok aqui, né? Essa confusão, esse tumulto, essa baderna pode ser enquadrada aí como ato antidemocrático ou são dois pesos e duas medidas, Silvio? Paula, eu vou fazer cor aqui. Eu acho que o comentário do Leandro foi bem completo, abordou todos os pontos. E o Brasil vive hoje dois pesos e duas medidas, de fato, porque aqueles manifestantes que participaram do tumulto em Brasília, e nós sempre repisamos aqui, desde o dia seguinte, ao 8 de janeiro, pode parecer cansativo, mas é necessário, por razões, inclusive, de cortes que as pessoas maldosas fazem das nossas falas, ali era um protesto contra um governo recém-empoçado e uma turba de estúpidos se misturou e aquele tumulto terminou em depredação de patrimônio público. Poderia ser privado, tanto faz. Há um crime tipificado para isso e ponto. Nesse caso, houve invasão de prédio público, tentativa de depredação e qual é a resposta diante de tudo isso? Da esquerda, Guilherme Boulos, muito bem citado, porque é o pessoal, mas também do PT, estava lá o deputado Eduardo Suplici, do alto dos seus 82 anos, brigando com policiais que tentavam impedir depredação do plenário e dos corredores da Assembleia Legislativa. A imprensa que se presta hoje ao papel de assessoria de imprensa em determinadas emissoras fala em repressão policial aos pobres estudantes. Aliás, digo mais, se tinha alguém ali identificado, talvez preso pela polícia, detido pela polícia com idade superior a 18 anos, deveria estar encarcerado, assim como aconteceu no 8 de janeiro. Então, não pode existir no Brasil dois pesos e duas medidas. A régua deve ser a mesma para todos. Aliás, algumas mentiras estão sendo replicadas por aí em relação às escolas cívico-militares, de que o lado pedagógico do ensino e das escolas não passaria, por exemplo, pelo crivo da Secretaria de Educação, e sim somente submetido ao crivo da Secretaria de Segurança Pública. Então, é preciso desmistificar esse tipo de informação, porque também isso poderia ser rotulado. Num país onde a justiça é igual para todos, ou deveria ser igual para todos, e a régua a mesma, então isso também poderia ser classificado como fake news. Está sendo praticado aí, por emissoras e por jornais da imprensa tradicional. Oana, queria trazer um outro ponto também que o Narlok levantou, sobre a viabilidade da implementação dessas escolas cívico-militares nas redes municipais e estaduais aqui do Estado de São Paulo. Foi aprovado esse projeto, então, por 54 votos a 21. Inclusive, esse projeto é de autoria do governador Tarcísio de Freitas. E eu queria trazer aqui o que está escrito nesse projeto, o que configura o programa Escola Cívico-Militar, abro aspas, tá? Conjunto de ações voltadas para a melhoria da qualidade da educação ofertada no ensino fundamental, ensino médio e educação profissional, por meio de um modelo de gestão de excelência nas áreas pedagógica e administrativa e de desempenho de atividades cívico-militares, fecho aspas, então, para a definição do que seria esse programa Escola Cívico-Militar que vai ser, então, implantado no Estado de São Paulo. Ou seja, uma escola, um programa, né? E um que visa exatamente o ensino acadêmico e, principalmente, a disciplina, a hierarquia dentro da sala de aula, coisa que nós não vemos mais nas escolas no Brasil hoje, infelizmente. Eu quero fazer coro com o que o Narlok puxou, até puxando um comentário que eu fiz ontem sobre... A Fabi até estava aqui. Que eu fiz sobre respeitar o nome que nós temos oficialmente, República Federativa do Brasil, e respeitar o federalismo, respeitar as decisões de cada Estado, seja nos tributos, seja nas legislações, nas decisões. Pois bem, muita gente me pergunta, né? Qual é o modelo de educação pública nos Estados Unidos? É claro que a resposta vai ser exatamente em cima do federalismo americano, depende do Estado. Uma coisa é fato. Nós poderíamos começar a discutir, porque aqui nos Estados Unidos, aqui na Califórnia, pelo menos, e sei que na grande maioria dos Estados é assim também, o corpo docente do distrito escolar, ou seja, o presidente do distrito escolar, ele é eleito pelo povo. Existem cédulas que vão, existem datas para essa eleição, existem cédulas que elegem os diretores e os presidentes desses centros acadêmicos que visam apenas a educação das escolas públicas dos Estados Unidos. E quem vota? Os pais. Os pais votam. Os pais, inclusive, olham o conteúdo dado nas escolas. Eles também se reúnem com esse corpo docente, com os encarregados do material acadêmico das escolas, e eles colocam. Então, há escolas aqui na Califórnia, na Democrata Califórnia, que eles tentaram entrar por um caminho de doutrinação marxista, como o Narlock trouxe, e os pais estavam atentos e eles disseram, não, isso aqui não vai entrar. Quando houve uma insistência para que esse tipo de material entrasse no currículo dos adolescentes, na próxima eleição, o diretor-geral do distrito escolar a qual essa escola pertencia foi substituído. Simplesmente foi substituído. Então, nós temos que começar a discutir como o dinheiro público, porque nós vimos essa manifestação desses arruaceiros, essa baderna, que é uma pequena representação, eles falam como se eles fossem donos do dinheiro público de todos nós. Todos nós colaboramos para a educação pública. Mesmo que o seu filho esteja numa escola particular, os seus impostos estão indo para aquela escola pública. Ou seja, é preciso retomarmos as rédeas das decisões. Em Brasília nem se fala, mas de uma maneira perto da gente primeiro, no nosso município, no nosso estado. E isso é o que eles não gostam, né? Os doutrinadores que começam lá em Brasília, eles não gostam exatamente disso. Do povo decidindo, as famílias decidindo o que é melhor para os seus filhos. Agora, 18 horas e 16 minutos, a gente faz uma... Bom, pessoal, é isso aí, né, meu povo? Infelizmente, esse é o Brasil que a gente vem tendo aí. É um Brasil que a gente não conhecia. Fomos conhecê-lo ali em 2018, né? 2018 para cá, as coisas começaram a ficar sinistras. Eles não acreditavam, né, que poderíamos ter um presidente igual ao Bolsonaro, do nível do Bolsonaro, que não se alia, que não se vende, que não se rende ao sistema, né? Ele não se vendeu, não se rendeu ao sistema. E os caras batalharam, lutaram durante quatro anos contra essa pessoa que mostrou ao povo brasileiro o que acontece ali dentro de Brasília. mostrou ao povo o que eles fazem, né? O nível de canalice, a corrupção, a tomar lá da cá, né? Nossa! Ele mostrou muita coisa para o povo brasileiro que o povo não sabia. A gente deixava meio que de lado. Aí veio um homem que despertou no povo, né? Uma sede, uma gana por política. Eu não sei. Ou poderia até, né? Porque aí a Rede Global ia estar batendo bastante. Eu não sei se o ex-presidente Bolsonaro tivesse vencido. Se estaria esse o cuvulco que está hoje, né? Pode ser que sim. Ou também pode ser até que não, né? A gente não vai saber. mas o negócio é triste. É triste. Tem outras partes do vídeo aqui que eu assisti o poderoso chefão aí debochando, né? Ele debocha. Ele é um cara que debocha. Só que pessoas que... E esse tipo de coisa, debochar, né? Aquele olhar soberbo. O soberbo. A Bíblia diz que o soberbo ele é abatido por Deus porque, cara, se tem uma coisa que Deus abomina é o tal do soberbo, né? O soberbo sempre se lasca. Não adianta. A vida, em algum momento, pega ele. Vamos ler algumas notícias aqui? Deixa eu ver aqui. Quem diria? Ex-repórter da TV Globo admite militância política na emissora? A ex-repórter da TV Globo Flávia Januzi participou do podcast Geral Pode. Geral Pode. Eu vou até dar uma olhada. Conduzido pelo jornalista Rodrigo. Pessoal, eu sou... Preciso de óculos, né? Mandarim. Onde discute sua jornada de 25 anos na emissora da qual foi demitida há mais de um ano. Januzi compartilhou que, apesar de estar focada em projetos pessoais na internet sem receber salário e estar mais feliz, ela enfatizou que dedicasse-se a algo que acredita traz motivação. Não dá pra eu ler umas luzes aqui e aí atrapalha aqui as letrinhas muito catinhas. Mas eu não conheço. É essa aqui? Ah, tá. Essa report. Sinceramente, eu não lembro, gente. Não lembro dela, né? Vamos ver se tem mais alguma coisa. Foi pra cervejinha. A vereadora do PT sofre tentativa de assalto em frente à sua casa. É pra comprar cervejinha, né? Eu que não quero sofrer isso. apesar... Não é nem tanto pelo... pelo bem, né? É pelo trauma mesmo que a pessoa fica, a gente fica. Só quem já passou por isso, né? Já passei aí há muitos anos atrás, você fica meio com medo de tudo, né? Olhando pros lados. Qualquer coisa te assusta, principalmente à noite. Então, às vezes não é nem pelo celular, às vezes é pelo mental mesmo da gente.